E aí galera do meu canal do YouTube, então hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho, esse aqui é um Volkswagen Fox, né? E a gente fez a instalação do volante, o volante que tinha era esse aqui, né? O original que veio nele, bem feinho, né galera? Um carro legal, bonito, né? E eu acho até meio desproporcional esse volante, olha a diferença que fica, esse aqui já veio na costura vermelha, né? Bem bonitão mesmo, vou mostrar o funcionamento dele, que é óbvio que não adianta só pôr o volante, tem que funcionar, né? Todo o sistema original via cabo, né? Olha lá a iluminação, funcionando perfeitamente, tudo no padrão do original, todos os botões, né? Aqui volume menos, mais, vamos ficar para frente, vamos ficar para trás Pode ver que ó, não tem barulho nenhum dentro do carro, um toque bem sensível para poder trocar, né? Deixa eu mudar aqui Não tem botão instalado dentro, não tem nada Tudo na plaquinha original, né? Que eu já peguei alguns aqui, que veio aqui até para refazer, né? Com botão dentro da placa, quando você aperta faz aquele barulhão grande, o botão começa a dar problema Aqui não, aqui é uma borrachinha direto na placa, então isso não vai te ocasionar problema, né? Olha lá como é sensível, ó Só escuta o barulhinho do som, só E fica mais fácil no dia a dia você poder trocar, né? Um toque muito mais sensível Bluetooth Auxiliar É o modelo mais antigo da Par, né? Mas funciona perfeitamente, tem a entrada para controle de volante lá atrás, né? Olha lá, FM1, FM2, FM3 e AM O que é legal, galera, é via cabo Porque você faz um controle de longa distância Quando tem sol, para de funcionar Não funciona todos os botões, igual aqui a tenda de telefone, aqui é comando de voz Funciona tudo no Par, né? Não dá para colocar todas essas funções quando é controle de longa distância Então não fica tão legal Aqui é um sistema original mesmo Você pluga um Lá atrás tem um lugar para entrar a interface, né? Que é a entrada da WR Essa WR entra um P2, que é da interface E faz todo o funcionamento original, ó Né? Bem sensível, ó Fica todos os botões funcionando, ó Pasta, pode ver que está trocando as rádios programadas Do lado de cá está trocando as rádios manuais, ó Pasta você troca no pendrive, né? O source, se o telefone estiver tocando atende Se o aparelho tiver Bluetooth, é claro, né? Esse aqui tem Aqui chama no comando de voz Tudo quando o Bluetooth está conectado Aqui é FM1, FM2, FM3 e AM Tanto para cima quanto para baixo E muda para vídeo, foto e música no pendrive Fica tudo funcional, ó Bozina Tudo funcionando perfeitinho Então, galera Aí para baixo do vídeo tem uma setinha É a descrição do vídeo Vai estar lá escrito MS Audio Osasco Vai estar endereço da loja Telefone fixo, WhatsApp Para poder entrar em contato com a gente E ver o que é necessário Não gasta muito, né? Dá para encontrar esses volantes Se o carro não tiver airbag com acionador Que isso é mais barato Se tiver airbag tem que ter o airbag Que o airbag vai funcionar perfeitamente O pessoal sempre pergunta se o airbag vai funcionar Ele tem que funcionar Até porque se o carro tiver airbag E o cliente trouxer um volante que não tem airbag Eu não instalo Eu só instalo quando tem airbag E dá para deixar tudo originalzinho Tudo funcionando Quando tem airbag tem uma luz no painel Isso já mostra se o carro está com avaria ou não Se essa luz não apagar do painel É porque está com algum problema no airbag Então já é uma garantia Que todo o sistema já está funcionando perfeitamente Isso é muito importante Tá bom, galera? Se inscrevam aí no canal Aperta o sininho Que todas as notificações Todos os vídeos que a gente mandar Vai chegar aí para vocês De trabalho diferenciado Tudo que a gente pode fazer melhor para vocês Deixa seu like aí no vídeo Compartilha aí o vídeo Você que estiver em página de Vox Que é bem legal Pode ajudar bastante a galera aí Que está querendo fazer esse trabalho Tá bom, galera? E agradecer mais uma vez Quem deixa os comentários maravilhosos Todos os vídeos que eu posto As curtidas Os inscritos Nosso canal cada vez mais Ganhando mais inscritos Agradeço de coração a vocês E o que eu puder ajudar E contribuir Com que vocês me ajudam Eu estou aqui à disposição Tá bom, galera? Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu! Um...